Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias. E hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a fazer um banho de atração para o amor. Vamos lá? Bom, qual material que nós iremos precisar? Uma maçã. Esta maçã deve ser cortada em pequenos pedacinhos, ok? Uma colher do seu perfume ou algum creme de corpo que você normalmente utiliza. Uma colher de mel, pétalas de rosa vermelha, 2 litros de água e uma vela vermelha. Como você vai preparar este banho? Você vai ferver a água, vai colocar as pétalas e abafar. Depois você vai pegar um pouco desta água junto com as pétalas e vai fazer o seguinte processo. Vai amassar a maçã, colocar o mel, as pétalas de rosa e o seu perfume ou creme, se for o caso. E voltar toda esta mistura para a panela. Então, a primeira coisa que você faz é pôr a água para ferver com as pétalas. Depois que você colocou, amassa a maçã. Mistura com o mel o seu perfume e volta para a panela, ok? Vai mexendo, vai orando, rezando, consagrando, pedindo para que este banho seja atrativo. Neste momento, você pode estar pedindo que esteja atrativo para uma pessoa específica. Por exemplo, se você tem um namorado, um paquera ou um marido ou uma esposa, no caso. Ou se você realmente quer que seja atraído uma pessoa bacana para a sua vida, para que permaneça na sua vida. Então, este é o momento que você vai fazer as suas orações. Quando estiver morno o banho, você vai levar ele para o banheiro, ok? Vai jogar este banho do pescoço para baixo. Neste caso, você não vai coar o banho. Você vai jogar da forma que está. Depois, você vai recolher as pétalas de rosa. E vai colocar num pratinho. Essas pétalas num prato ou num pires. E vai acender a vela neste mesmo prato, onde estão as pétalas. Vai deixar a vela queimar. Depois que a vela terminar de queimar, você vai recolher essas pétalas e vai colocar num jardim. O importante é que elas voltem para a natureza. Para que ela possa trazer essa energia que é necessária para o seu banho. Para que ela possa levar o seu pedido até as energias que são necessárias, ok? Então, é isso pessoal. Não jogue as pétalas no lixo. Porque aí você vai acabar com esse ritual desse banho. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilha com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E até mais. Axé.